Esse duro, duro, duro aqui dentro Me faz duro, duro quando você passa Meu olhar decora cada movimento E até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz duro, 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 duro Se esse duro tá doado no meu peito Grude o duro, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Esse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chegar Pra esse duro, 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 duro Vim me atormentar Se duro tá doado no meu peito Grude o duro, 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 não tem jeito Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Se amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com turu, duro, 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 duro Ah! Ah!